Um beijo. A minha cópia barata não sabe que tem que seguir a cabeça, não o coração. Eu quero saber da gente. Um escândalo. Uma revista de fofoca publicou umas fotos da Lissette. Umas fotos íntimas. Joana, eu já sei da minha irmã e eu acabei de ver, tá em todas as revistas, por isso eu vim aqui. A minha irmã tem que tirar a própria vida. Tomou uns comprimidos. Nesta segunda, nove e meia da noite. A Paola vai ter que voltar pra casa. O Manuel tá aqui. O quê? Última semana de A Usurpadora. A Usurpadora.